Vamos lá. Aí, novamente, bom dia a todos, bom dia a todas que estão aqui. Começamos aí o nosso congresso do Unifem. Hoje nós temos a honra de receber a nossa colega que formou aqui no Unifem. Eu estou muito feliz, a nossa querida advogada, doutora Rosana Amaral. A professora Rosana, ela vai falar sobre a pandemia jurídica e as oportunidades da advocacia empreendedora. Como eu falei para vocês, eu estou muito feliz porque o currículo da doutora Rosana é de deixar qualquer um com inveja. A doutora formou aqui no Unifem em Direito, ela é advogada, com a autora do livro Empreendedoras da Lei, que foi recentemente lançado, um excelente livro, inclusive, acho importante a gente até adquirir para a gente fazer uns debates, tá bom? Ela é estrategista digital, especialista em marketing de conteúdo, nas mídias sociais, pós-graduanda em marketing digital, negócios e estratégias pela PUC Minas, com extensão de conhecimento no curso de formação de copywriter e produtores digitais. E também ela administra o perfil Rosana Amaral R no Instagram. Com toda certeza ela vai nos passar aí todos os seus contatos e toda a sua experiência. Professora Rosana, seja muito bem-vinda à sua casa, tá? Estou muito feliz que você está aqui conosco e fica à vontade para a gente poder começar a nossa palestra. Muito obrigada. Eu estou me vendo aqui, está tudo certo? Tudo certo. Tudo certo, agora é certo, certinho. Tudo certo. Gente, bom dia! Que prazer estar aqui, Carol. Que orgulho. Nossa, recebi seu convite com muita felicidade, muita alegria, abrindo aqui a minha casa aqui para vocês um pouquinho. É com muito, muito prazer mesmo que eu estou aqui hoje. O Bom Filho, a Casa Torna, né? Eu adoro essa frase, principalmente quando eu vou palestrar nas faculdades que eu estudei. Tanto aqui como em Diamantina, palestrei lá também e é sempre um imenso prazer. É palestra, né, Carol? Mas a Carol já assistiu uma palestra minha. Ela sabe que eu gosto de levar as coisas com muita leveza, apesar de eu ser um assunto sério, ser assunto jurídico. É com muito respeito que eu queria transformar isso aqui num bate-papo. Não gosto muito de protagonismo nas minhas palestras, então podem perguntar. Sei que vai ter aí um momento de abertura de perguntas, porque eu não me senti sozinha porque eu sou carente, né? Eu gosto muito de ter essa interação aí. Mas é com muito prazer, estou realmente emocionada e muito agradecida. Muito obrigada pelo convite, tá bom? Eu que tenho que agradecer. A instituição agradece, fica à vontade, a fala é sua. Eu vou fazer uma apresentação de PPT, tá? Vou começar essa apresentação aqui. Vamos lá. Vocês estão enxergando aí? Já apareceu? Apareceu sim. Apareceu? Apareceu, certinho. Vemos você e vemos o slide. Pena que você só vai ver o slide, né? Eu só vou ver o slide. É horrível, dá aula sim, é horrível. É horrível. Fica à vontade, está tudo certinho. Estou dando uma testada aqui. Estou conversando com... Eu já converso muito com o telefone, agora estou conversando com o computador. Já estou... Normal. Já acho normal. Bom, é com muito prazer, né? Que eu vim fazer esse congresso, participar, palestrar do congresso do Unifem, né? Um congresso online. Conversei com a professora Carol. Eu acho que a Unifem está revolucionando. Trazer esse assunto marketing jurídico digital, que ainda é tão polêmico, mas é tão importante. Principalmente para os estudantes de direito, porque a gente começa a ver uma luz no fim do túnel, né? Com a advocacia, agora dita 5.0, né? Eu vou falar muito... Vou citar muito esse livro aqui, ó. Empreendedoras da Lei, tá? Vou citar porque eu sou coautora dele. As mulheres que estão reinventando o direito no Brasil. Mas não é só porque eu sou coautora. É um livro sensacional. Aqui, a professora Gabriela fala da advocacia 5.0 e como as mídias sociais, as mídias digitais no geral, é tão importante para essa advocacia 5.0. Bom, vamos lá. A professora Carol já me apresentou muito bem. Eu sou advogada, especialista em marketing digital, negócios e estratégias. Eu trato o marketing digital dos meus alunos. Eu sou mentora de advogado para o marketing digital jurídico, como um negócio. Todos eles sabem e eu falo que é um negócio. Peraí, deixa eu só... Acho que deu uma coisa aqui. Peraí. Deixa eu só pegar o outro PPT, que é esse aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Esse aqui mesmo. Agora tá certo. Vou... Ainda? Já, peraí. Não era o outro. É este daqui. Agora sim. Gosto de tratar sempre com um negócio. Então, todas as minhas mentorias, eu faço um plano de negócios para os meus alunos. E que eu queria trazer para vocês aqui hoje, o maior que eu puder, de prática. Tá, gente? Eu vou falar um pouquinho de teoria, de marketing. Mas eu quero prática. Eu quero que vocês estiverem preparados aí. Se preparem. Papel e caneta para anotar. Porque eu vou dar aqui o que eu dou na minha mentoria. O que eu cobro mesmo para dar na minha mentoria. Eu quis dar a prática para vocês saírem dessa palestra e começarem a executar tudo o que eu vou falar aqui. Dá para fazer ainda hoje. Então, vamos falar de negócios e estratégias. Está aí o meu LinkedIn. Eu sou copywriter. Sou coautora do livro, né? Como eu já disse. E administradora do perfil Instagram, Rosana Amaral R. É a plataforma hoje que eu utilizo mais como a principal do meu trabalho é o Instagram. Pelo tipo de trabalho que eu faço, que é o marketing de conteúdo. Vamos lá. Como tudo começou, né, gente? Eu gosto de contar essa história. Porque muitas pessoas me perguntam. Rosana, mas como assim? Você era advogada? Por que você resolveu ir para o marketing? O que aconteceu? Bom, gente. Eu poderia dizer que, como está aí nessa imagem aí, que tudo começou para ter dinheiro, para poder viajar, né? Gosto de trazer essa imagem aí que eu adoro o mar. Ah, para poder viajar com a minha família, para ter mais lazer. Eu poderia dizer, sim, que eu comecei o marketing digital por isso. Seria um excelente motivo, né? Mas também poderia dizer que foi por isso, né? Pela fama. Quantas vezes eu já não fui chamada de blogueirinha jurídica. É um termo pejorativo muito usado para quem faz marketing de conteúdo nas mídias sociais. Fiz um post sobre isso, que chama Deixa de Ser Ridícula, contando um pouco da minha história, porque eu fui uma das percussoras mesmo do marketing jurídico digital. E quem está na linha de frente apanha, quem quebra as paradigmas tem que estar pronto para apanhar. E eu apanhei muito. Recebi muitas críticas e as primeiras críticas, elas vêm de casa. Então, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente tem que ter noção disso, que empreender é ir além das opiniões. Vou citar aqui a minha ídola, Luísa Helena Trajano, que também escreveu no livro. E ela fala um pouco sobre isso, de empreendedorismo. Então, poderia dizer que é por isso, que é por fama, por ter likes, por ter seguidores. Mas também não. Seria mais certo mesmo eu dizer que foi por ela. Essa é a minha filha, a Bel, a coisa mais linda do mundo. É a razão da minha vida. Essa fotinha aí, ela está novinha, mas hoje ela já tem três anos. Então, poderia dizer que foi por ela. Seria um motivo lindo, né? Seria um motivo dramático. Eu gosto de um drama, viu, gente? Vocês vão dizer que eu gosto de um drama. Quem lê o meu livro, lê meu capítulo, vai entender que eu sou bem chegada num drama. Poderia dizer que foi por ela, para ficar mais perto dela. Não estaria mentindo. É um dos motivos, sim. E seria um lindo motivo. E seria uma linda história, né? Contar, nossa, comecei o marketing digital para ficar mais perto da minha filha. Mas a verdade mesmo é que foi por ele. Então, eu vou dizer que foi por ela. Boletos chegam, gente. E esse aí chega, viu? Chega que chega mesmo. Chega todo ano. Anuidade da UAB chega. E eu cheguei num momento da minha carreira que eu não tinha dinheiro para pagar anuidade da UAB. Não vou falar que eu passei dificuldades financeiras. Eu ainda tinha como pedir dinheiro emprestado aos meus pais, né? Ao meu marido. Na época, eu tinha acabado de ganhar a Bel, mas eu fiquei muito chateada porque eu pensei, Poxa, se eu não tenho dinheiro para pagar anuidade, o negócio não está dando certo para mim. O negócio não está dando certo para mim. Eu fiquei muito chateada. E eu falei, eu tenho que procurar um jeito de melhorar, de melhorar a minha carreira, né? O que eu posso fazer? Então, assim, eu comecei no marketing digital sem muito saber que rumo que eu ia tomar, né? Eu não sabia exatamente o que eu ia fazer, mas eu vi no marketing digital uma saída, uma luz no fim do túnel. E assim foi, tá? E assim foi. Foram muitos cursos, né? E coloquei esse gif aí, né? Não é fácil, não é fácil mesmo. Ninguém disse que empreender seria fácil. Eu nunca fui enganada. Foi muito difícil. Eu comecei sozinha, né? Eu gosto de dizer que... Aquele livro, né? Eu, eu mesma e Irene. Então, eu gosto de dizer que era eu, eu mesma e nem Irene veio dessas vezes. Então, era eu sozinha, minha família. Você está louca? Você é excelente advogada? Por que você está empreendendo? Você está aí em casa? As pessoas falavam, você conversa com o telefone, Rosana. Então, as pessoas não entendiam muito bem. E eu comecei fazendo muitos cursos gratuitos, né? Até mesmo porque eu vou ensinar para vocês aqui hoje o que é empreender no marketing digital. Não é sair por aí comprando cursos, porque são caros, tá? Hoje, no total, foram mais de 40 mil reais em cursos que eu fiz. Então, foi muito... Eu gosto de dizer montinho, montão. Então, eu aprendi uma coisa, executava, ganhava dinheiro, comprava um curso. Ganhava dinheiro, comprava um curso. Até que eu me tornei uma especialista em comprar curso. Meu marido falou comigo, chega, já deu, não dá mais para ficar só comprando curso. Foi aí que eu dei uma parada. E foi quando eu dei um boom que eu realmente comecei a executar. Então, até essa parte de aprendizado, a gente acha que a gente nunca sabe de nada, né? A gente tem sempre essa sensação. Eu tinha essa sensação com o direito, com o advogado. Porque assim, gente, eu não sei nada. Eu não sei nada, eu tenho que fazer mais algum curso. Mas, às vezes, a prática é a melhor escola. Às vezes, não, né? Eu acho que a prática é a maior escola. Então, é bom você dar um passo para trás, pensar o seguinte. Beleza, eu já aprendi, mas eu preciso de praticar. E o marketing digital é muito isso, né? Eu gosto de dizer, aprende um pouquinho e executa um pouquinho. Aprende um pouquinho e executa um pouquinho. Isso te ajuda a não procrastinar. E eu trouxe aqui, ó, os grandes também erram. Porque eu gostaria de ter tido essa palestra, sabe? Quando eu comecei, teria me poupado muito tempo. Muito tempo. E uma das coisas que eu mais aprendi... Não, a coisa mais importante que eu aprendi é todos os cursos que eu fiz, tá? Já fiz mentoria de 15 mil reais. Até hoje eu penso assim, meu Deus, eu sou louca. Mas foi com a Camila Porto, né? Hoje ela é a mãe aí do Facebook. E eu aprendi uma coisa com a Camila muito legal. Os grandes também erram. Eles não têm certeza de nada. Eles testam. É muito um jogo de erro e acerto. E a gente erra muito mais do que acerta no empreendedorismo, no marketing digital. E quando eu vi que a Camila errava, ele errava pra caramba. E ela não tinha vergonha de falar isso. Ela me falou, Rosana, eu erro. Rosana, eu já precifiquei um produto digital mesmo e ficou caro demais. Ninguém comprou. Voltei atrás e coloquei um preço mais barato, né? Quando a gente fala de negócios digitais, de produtos digitais, que é uma das minhas especialidades. Aí eu falei, gente, eu posso errar. Sabe? Eu entendi o sentido de que errar faz parte do processo. Eu me permiti errar. Então, eu queria ter aprendido isso desde o início. Se alguém falar de mim e disser, ei, pode errar. Tá tranquilo. Faz parte do processo. As pessoas vão te criticar de qualquer forma. Errando ou acertando. Então, não é criticado quem não faz nada. Quem absolutamente não fica na inércia. Aí, se eu pudesse trazer pra vocês a mensagem principal de todos os cursos, de tudo que eu passei até aqui agora, é que você pode errar, você vai errar, você tem que errar. Errar é bom, faz parte do processo. Bom, outra coisa muito legal que eu aprendi desde cedo. Eu comecei no marketing digital, acredito eu, da maneira correta, me conhecendo, né? Porque não é simplesmente criar um negócio, é empreender, é quebrar paradigmas, né? Então, eu aprendi um pouco sobre desenvolvimento pessoal. Quem for no meu Instagram hoje vai ver os meus stories, que eu falo umas loucuras lá, que eu faço uns rituais matinais, que me dão motivação, né? Que me motivam, me motivam a ir à frente, né? Que me motivam a ir a ser melhor. Mas, eu gostaria de trazer aqui um livro que eu li, Os Cinco Desígnios, do Velho e o Menino, de Roberto Telmejan. Esse livro é sensacional, ele está no podcast também do Spotify, quem não for da leitura aí, é um livro maravilhoso. E esse livro fala muito de propósito e motivação, né? Para você começar um negócio, ter esse negócio prosperar, você tem que ter um propósito. Só a motivação não dá, a motivação faz você dar pequenos passos. Mas, para você chegar ao topo, você tem que ter um propósito. E eu aprendi isso muito cedo, eu comecei no marketing digital sabendo disso. Mas, propósito não é uma coisa que você acorda. Ah, meu propósito é esse, entendi. Não, é uma coisa de construção, você vai construindo. Então, quem lê meu livro, quer ler o capítulo do livro, meu capítulo, somos 35 coautoras, então, a parte do meu capítulo eu falo no meu propósito. Eu acredito que nós, advogados, somos uma classe muito desunida e, se uníssemos, poderíamos ganhar mais, seríamos muito mais produtivos, muito mais respeitados. Eu acho que ainda falta muito respeito na nossa classe, por falta de união. Então, é bem aquela coisa assim, se nós não nos respeitamos entre os pares, a gente não pode pedir respeito das pessoas de fora. Então, esse é o meu propósito. Olha, e vocês vão entender como que o método que eu faço, marketing digital, abraça esse propósito de união dos pares. Bom, mas eu descobri esse propósito? Ah, vou fazer marketing digital e descobri meu propósito. Não, como eu falei, isso é uma caminhada. E lá no livro do Roberto Tranjan, O Velho e o Menino, ele fala dos cinco desígnios para você descobrir o seu propósito. Eu trouxe os cinco desígnios aqui, vou falar rapidinho. O primeiro desígnio, ele fala de criador e criatura. Você tem que decidir se você é criador ou criatura. Criatura é aquela pessoa que faz alguma coisa por conta de algo externo, algo que não é dele, e assim fica muito mais fácil culpar as outras pessoas. Por exemplo, fiz direito porque minha mãe queria. Minha mãe era louca para a sua advogada, ela achava muito chique. Mas eu não estou ganhando dinheiro na advocacia, a culpa é de quem? Minha mãe, claro, se ela tivesse falado para eu fazer medicina, eu estava ganhando dinheiro agora. Mas quando você decide ser criador, você faz o que eu fiz. Poxa, minha mãe queria que eu fizesse direito, ela achava muito bonito, mas a decisão foi minha. Se deu errado, peraí, dá um passo para trás. Vamos ver o que eu posso fazer para melhorar isso. Então, ser criador é você se culpar, você ter autorresponsabilidade. Então, é um dos passos, um desígnio, de acordo com o velho topo do livro, para você descobrir o seu propósito. O segundo desígnio, que é o que eu mais adoro, eu amo esse desígnio, é a falta e a farta. É tão lindo quando ele fala que quando você empreende, monta um negócio pelo que te falta, você está apenas motivado. Porque o que te falta é carência. O que me falta hoje? Olha, me falta fama, me falta dinheiro, são carências. O que te falta? Rosana, mas a gente tem que ganhar dinheiro. Ok, a gente tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Mas isso não pode ser o seu propósito. São motivações, são os degraus da escada. Então, o que te falta? É uma carência. Você sente que você tem crédito com o mundo. Você vai dizer, eu tenho que ganhar dinheiro. O que o mundo tem para me dar? Eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ganhar fama. Isso não vai fazer o seu negócio prosperar. Mas quando você compartilha o que te farta, o seu negócio prospera. O que me farta? Me farta técnica e estratégia de fazer um marketing jurídico com ética e de eficiência, que realmente funciona, que é o que eu vou ensinar para vocês aqui hoje. Então, é por isso que eu estou compartilhando. O meu propósito é compartilhar com vocês, para que vocês possam aprender isso e daí por diante, vocês irem construindo o seu caminho no marketing digital. Isso que me farta. Se eu estivesse aqui pelo dinheiro, se eu estivesse aqui pela fama, eu poderia até conseguir algum resultado. mas quando você faz pelo que te farta, os resultados, eles são exponenciais, né? Crescem de uma forma que você, eu falo isso no livro, que você não acredita. É realmente mágico mesmo quando você faz algo que te farta. Bom, o terceiro designio dele é que ele fala de sujeito e objeto, né? Quando você se sente útil, você coisifica as relações. Ah, você se sente um objeto. Por exemplo, ah, eu vou ser advogado porque eu quero ser útil à sociedade, né? O que é útil é um objeto. E tudo que é útil tem prazo de validade. Você pode se tornar obsoleto. Então, quer dizer que, quando eu tiver 70 anos, eu não posso divulgar mais, né? Porque eu não vou me sentir útil, né? Prazo de validade. 70 anos, começar uma faculdade, direito de 70 anos, que é absurdo. Não, eu não vou me sentir útil. Então, não é a questão de se sentir útil. É a questão de se sentir contributivo porque você não é um objeto. Você é um sujeito. Então, você pode começar a faculdade com 40, com 50, com 60, com 70 se você tiver essa consciência de que você é um sujeito contributivo. E você não é um objeto útil, né? Ele fala que ele é o terceiro designio pra você descobrir qual que é o seu propósito. O velho Tufu cita esses três designios e fala que quando você chega no quarto, você entende esses três. Quando você chega no quarto, você tá mais perto de alcançar o seu propósito, o que você realmente quer. E ele fala da chama e do chamado. A chama é a vocação. Nossa, eu tenho vocação pro direito. E o chamado? E o chamado é a demanda. Eu vou falar aqui agora, gente, das oportunidades que a pandemia trouxe, né? Que eu falo de pandemia jurídica, mas as oportunidades que esses novos tempos trouxe pro advogado, né? O quanto que a sociedade tá carente e quanto tem demanda pra gente agora. Então, você junta o seu chamado, que é a sua vocação, com a demanda, né? Junta os dois. Então, é um encontro feliz. Né? É um encontro feliz. Por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês. Eu tenho vocação pra fazer show. Show. Sou cantora, sertaneja. Tenho vocação pra fazer show. Eu posso fazer... É minha vocação. Eu posso juntar agora uma galera e fazer um show? Não, não posso. Estamos a época de pandemia. Mas eu tenho uma vocação. Eu tenho um chamado, né? Além da chama, eu tenho um chamado. Que é a demanda. As pessoas querem ver. Então, o que eu faço? Faço uma live no YouTube. E olha o sucesso que foi. É quando você encontra o seu propósito da chama e do chamado. É um sucesso. Bom, o último, que eu também adoro esse desígnio, é o desígnio do ufa e do uba, né? Quando você sai de uma audiência e fala ufa, acabou a audiência. Ou então ufa, acabei essa petição. É quando você... A motivação já não está sustentando mais o que você está fazendo, tá? Mas quando você fala do uba, fala ufa, a audiência foi difícil. Meu cliente até não ganhou, mas eu fiz o melhor ali. Fiz o melhor ali. Eu fiz a melhor defesa. Ou então uba. Que petição difícil, mas eu consegui, sabe? Oba, que bom que eu fui até o final. Então, é o ufa e o oba. Então, quando você fala de oba, você fala de propósito. Eu acho que vocês... Tomara que vocês tenham entendido aí, porque esse livro fez muito sentido para mim. Muito mesmo. E propósito, gente, tem muito a ver com empreendedorismo, tá? Mais sete, empreendedorismo, hack. São palavras que eles usam no marketing digital. Eu nem gosto muito de usar. Não gosto muito de clichês. Muita gente fala de empreendedorismo e pouca gente tem noção da pedreira que é empreender. E o quanto empreender vai muito além de você ganhar dinheiro. Muito além, né? Não é algo só de motivação. Eu vou citar aqui do livro... Acho que vocês estão vendo, eu não estou vendo, mas vocês estão vendo aqui. Empreendedoras da lei e as mulheres que estão reinventando o direito no Brasil. Eu vou citar aqui o que que o... Rosana... Oi, eu. Só te interromper. Não, é só para confirmar com os nossos alunos que está todo mundo ouvindo. Porque me deu uma dúvida boba aqui, que eu que criei a sala, eu desliguei meu microfone. Eu só quero confirmar, pessoal. Está todo mundo ouvindo a Rosana? Está tudo certo? Nossa, tomara que sim, né? O áudio cabateu? Então, talvez é por minha causa aqui. É só vocês aumentarem. Eu vou dar uma aumentada aqui no meu aqui. Tá, não. Está todo mundo ouvindo, sim. Não, era só para confirmar, Rosana. Pode continuar, desculpa. Pode continuar. Não, sem problema. A coautora Ana Paula, ela trouxe, né? Que o empreendedorismo, ele pode ser visto de diversas maneiras, né? E não se trata de uma competição de empreender no conhecido formato empresário-empresa. Esse é um conceito errôneo, de acordo com a professora Ana Paula. Ela fala, ela cita até a definição de empreendedorismo pelo SEBRAE. SEBRAE define assim. É a capacidade que uma pessoa tem de identificar problemas e oportunidades. Desenvolver soluções e investir recursos na criação de algo positivo para a sociedade. Está vendo? É o que te farta. Então, empreender tem muito mais a ver com o SEBRAE de comunidade, que também é um dos temas do meu método, né? O meu método de fazer marketing, do que é ganhar dinheiro. Tem muito mais a ver com o propósito do que ganhar dinheiro. Cito também Luísa Helena Trajano, que honrosamente também deu a sua contribuição aqui no livro. Luísa Helena Trajano, para quem não conhece, ela é presidente do Conselho de Administração do Magazine, né? Magazine Luiza. A Luísa Helena, ela fala que empreendedorismo para ela é fazer acontecer, independente do cenário, das opiniões e das estatísticas. É usar, fazer diferente, correr risco, acreditar no seu ideal e na sua missão. Olha o propósito de novo aqui, ideal e missão. Então, o que é empreender, né? O que é empreendedorismo? Empreendedorismo tem muito mais a ver com o propósito do que com realmente ganhar dinheiro. Eu coloquei essa imagem aí de um cara pulando, né? Empreendedorismo parece que é liberdade, eu não vou ter chefe. É uma coisa muito boa, não. Quando eu disse lá no início que eu poderia dizer que é pela Bel, que é para ficar mais perto da Bel, se fosse por isso, eu já tinha desistido, porque eu não estou mais próxima dela. Eu falo muito do on-life, que é uma definição do Walter Longo, para eu definir o que é o marketing nas mídias sociais. Não é nem o online. Ninguém ganha dinheiro fazendo post. Ninguém ganha dinheiro só fazendo live. Ninguém ganha dinheiro com curtida. Curtida não traz realmente dinheiro. E nem o offline. É o on-life. É o que você faz no offline, você destaca ele no online, porque as pessoas estão ali, né? É muito mais fácil você fazer publicidade informativa ética dentro das mídias sociais do que na padaria. Porque tem muito mais advogado dentro das mídias sociais do que na padaria. Então, é o lugar que estamos nas mídias sociais. Mas não tem nada a ver com ficar em casa. A gente tem aquela imagem de empreendedorismo. Marketing digital. Estou aqui com o telefone na praia. Não. É pedreira. Eu acordo às 5 horas da manhã e vou dormir às 10. Eu passo semanas longe da minha família dando paletas. Feliz. Dá vida. Nada triste. É o que eu amo fazer. Mas é porque eu tenho um propósito. Então, empreender é trabalho duro. Bom, vamos lá. Chegamos aqui ao meu método. Três pilares do marketing de conteúdo. Por que eu escolhi o marketing de conteúdo? Nós temos regras éticas do nosso Código de Ética e Disciplina da UAB. Eu falo que no marketing digital a gente tem duas regras muito ricas. Você não pode ferir nenhuma norma ética do nosso Código de Ética e Disciplina. No caso do advogado. E você não pode deixar de ser você. Vou falar isso no senso de comunidade. Então, marketing de conteúdo é quando você faz uma publicidade informativa. Tem aquela questão de mercantilização e captação de clientela. Perdão. E isso é permitido de acordo com a Resolução 2 de 2015 do nosso Código de Ética e Disciplina da UAB, que ele fala da publicidade profissional. E principalmente o parágrafo único do artigo 46. Vou até citá-los aqui para vocês. Citá-los aqui para vocês. A telefonia e a internet podem ser utilizados como veículos de publicidade. Inclusive, para o envio de mensagens a destinatários certos. Desde que não impliquem o oferecimento de serviços ou representem em forma de captação de clientela. Exatamente como o método faz. Então, quando ele fala telefonia ou internet, rede social e WhatsApp estão permitidos. Desde que você faça uma publicidade informativa. E traz resultado? Traz muitos resultados. Muitos resultados. E eu vou explicar para vocês agora sobre conteúdo bom, ciência de comunidade e tráfego. Os três pilares do marketing de conteúdo. Gente, qualquer dúvida. É no chat, né, Carol? A dúvida? Aí depois eu respondo? Isso mesmo. Pode pôr no chat. E daqui a pouco a gente abre. Pode ficar tranquila. Show. É a grande mentira. Bom, como eu disse para vocês, eu sou dramática. Eu gosto de um drama, pessoa que é dramática. O capítulo do meu livro, eu cito, eu vou ler para vocês um pouquinho aqui, que eu falo da grande mentira. Ele chama... Fractal Jude, marketing digital para advogados é a grande mentira. Peço vênia para ler um pouquinho para vocês aqui, só os primeiros parágrafos aqui. Começo assim. Essa não foi uma história fácil de contar. Olha, vou fazer a entonação para ficar mais dramática. Por diversas vezes, pensei em desistir dela. Muito do que vou contar nas próximas páginas pode influenciar diretamente na minha carreira, daqui para frente. Eu não sei como as pessoas podem reagir à grande mentira. Está doido. Está até repito. O drama está aqui puro. Nunca pensei que um simples perfil no Instagram poderia mudar a minha vida completamente. Quando aprendi o jeito certo de fazer marketing nas mídias sociais, eu comecei a ter resultados tão surpreendentes que nem eu mesma acreditava que um dia pudesse ter. Foi incrível. E é isso que eu vou te apresentar nas próximas linhas. O que vou te contar irá revolucionar a sua visão sobre mídias sociais. Vou apresentar um método de fazer marketing que vai realmente te entender. Você provavelmente irá pensar que nada mais é capaz de surpreender uma advogada. Talvez isso seja verdade. Mas na prática, o que vou te ensinar é a ideia por trás do método. Algo jamais contado, jamais falado, nem mesmo por mim, eu nunca falei a verdade completa dessa estratégia nas mídias sociais. E antes de explicar com detalhes qual é a ideia por trás desse método, deixa eu te contar como isso mudou totalmente a minha carreira. Gente, é um drama, né? Gente, como eu falei, eu tenho formação em copywriting. Então, esse livro, quem fez o prefácio foi meu professor lindo. Adoro, Natanael Oliveira. E aprendi copy com ele. Então, tem muito de copy aqui, né? Copy são textos que vendem. Quando você quer convencer alguém de algo, você usa algumas técnicas de copy. Então, esse início aqui, ele foi dramático para as pessoas pensarem assim, gente, o que essa menina contou de mentira? Que loucura é essa? Mas é bem o seguinte. Eu conto um pouquinho a minha história aqui, mas eu vou tentar para vocês agora a grande mentira. Quando eu criei meu curso, né? Foi o primeiro curso que eu criei. Eu fiz o Fórmula de Lançamento com o Érico Rocha. Eu criei o Fractal Júdia, que é um curso online, né? Para marketing jurídico digital, para advogados. Quando a gente cria um curso, a gente tem que ter uma promessa forte. O que aquele curso vai me dar, né? Por que eu tenho que comprar aquele curso, né? Aí, a minha promessa forte era, compra o meu curso, que eu vou, que você vai conquistar clientes nas mídias sociais. E por que eu chamo de grande mentira? Porque se você criar um perfil agora no Instagram e seguir todas as regras que eu falar aqui, na intenção, basicamente, de prospectar cliente, ganhar dinheiro, motivação, você não vai ter sucesso. Isso tem que ser além, tá? Você tem que ter um propósito para ter sucesso nas mídias sociais. E qual que é o seu propósito? Realmente passar informação, realmente ajudar alguém. E mesmo que esse alguém seja o seu concorrente. Ué, Rosana, o que é isso, né? Realmente. Mesmo que alguém seja o seu concorrente. Imagina o Instagram, gente, como uma grande máquina, tá? Para essa máquina girar, alguém tem que rodar a manivela, tem que fazê-la girar. O que faz a máquina do Instagram girar? Curtida, comentário, compartilhamento, que as pessoas assistem, visualizem a sua live. Quero que vocês passem, não sei se vocês têm perfil no Instagram, mas agora eu tenho certeza que vocês estão tendo mais contato. Quem que vocês acham que consomem conteúdo jurídico no Instagram? Cliente ou outro advogado? Você acha que o cliente vai ficar uma hora assistindo uma live sob medida provisória? Advogados consomem perfis de outros advogados. Então, por que não criar conteúdo para os pares, para outros advogados? Já que eles fazem a sua máquina girar. Quando eu falo isso nas minhas mentorias, Rosana, Deus me lhe, nem de advogado eu gosto. Se eu vou trazer concorrente para a minha página, mas é o seu propósito, tem que ser de passar a informação. Mesmo que essa informação seja para o seu concorrente. Ele vai fazer você crescer. O método fractal juiz vem muito da teoria dos fractais. É uma loucura da minha cabeça, eu sou meio doida. Uma outra oportunidade eu falo sobre a teoria dos fractais. Mas tem a ver com esse senso de comunidade. Você ajudar outras pessoas. Quando você ajuda outros advogados, eles pensam, peraí, eu vou consumir o conteúdo da Rosana ali. Eu falo de marketing, mas se eu falasse de direito do trabalho, eu vou consumir o conteúdo da Rosana ali de direito do trabalho. Até mesmo para eu aprender mais, igual vocês são estudantes de direitos, para atender mais. Quando você consome, você está fazendo a máquina daquela pessoa geral. Então, é uma ajuda mútua. É uma ajuda mútua aqui. Mas por que a grande mentira? Imagina se eu te chegasse e vendesse meu curso assim. Gente, compra meu curso, porque aí vocês ajudam outros advogados a ganhar dinheiro. Não ia vender nada, ia vender zero. Então, seria uma cópia muito ruim. Então, eu tive que contar essa grande mentira. No livro eu faço esse drama, eu falo que foi uma grande mentira. Quando os meus alunos têm a mentoria comigo, eles descobrem realmente o verdadeiro propósito. E como que dá certo quando você faz uma publicidade informativa eficiente com a estratégia para os pares. Bom, agora que vocês já sabem da grande mentira que eu sou uma mentirosa, vamos lá. Você tem PHD? O PHD foi o que eu não é, né, gente? É pós-graduação, pós-doutorado, não. O PHD é um termo que eu descobri com o Érico Rocha, fazendo fórmula de lançamento. Não sei se vocês conhecem, alguém aí já ouviu falar. O que é conteúdo bom? O conteúdo bom é basicamente falar a coisa certa para a pessoa certa. Carol, depois você me dá um toque do tempo aí, tá? Porque nós começamos um pouquinho e eu vou agilizar. Não, sem problema. Tem mais 20 minutos. Tem, tá tranquilo. Beleza. PHD, gente, paixão, habilidade e demanda. Eu adoro esse termo. Paixão, né? Para você... Ah, Rosana, beleza. Entendi. Tem que fazer para os pais. Vou criar um perfil no Instagram. Um perfil profissional, né? Estou falando de quê? Não sei o que eu vou falar. Ainda mais que a gente que é estudante de Direito, a gente fica mais perdida ainda, né? Eu vou falar de quê? Ah, e eu, estudante de Direito, também pode. E eu já vou explicar no finalzinho como é que você pode aproveitar esse momento para já ir criando o seu posicionamento digital. Mais pra frente. Voltando aqui. Você pensa primeiro que você tem paixão. Eu vou falar aqui que eu sou botequeira. Sou botequeira mesmo. Desde a época da faculdade eu já gostava de um boteco. Então, eu gosto de utilizar muito a analogia do boteco para falar de paixão. Se você está num boteco. Gente, boteco é o lugar que você está mais descontraído, tomando cerveja com as pessoas que você mais gosta. Seus amigos. O que que você falaria com paixão do início ao fim? É? Relacionado a trabalho. Aí, eu, Rosana, eu falaria de marketing. Gente, eu sento no boteco e falo de marketing a noite inteira. Bebendo cerveja, comendo, comendo, tira gosto. Tenho paixão. Sabe? Tenho paixão por marketing. Ah, Rosana, beleza. Tenho paixão por música. Eu também tenho paixão por música. Adoro música. Mas aí vem o H, o habilidade. Tem habilidade? Eu não sei nem assoviar. Então, não poderia. Ninguém iria pagar para isso que era minha música. Então, eu tenho que ver se eu tenho habilidade naquilo. Então, eu tenho paixão. Primeira coisa que você escolhe se você tem paixão. Se você tem habilidade naquilo, se você fala aquilo com muita tranquilidade, que você já executa aquilo com bastante propriedade e a demanda, gente. Não adianta também você ter paixão, habilidade e não ter para quem falar. Lembra da chama e dos chamados? Você tem que ter a chama, que é a sua vocação, que é a sua paixão, a sua habilidade. Mas você tem que ter o chamado. Tem que ter uma demanda. Não adianta você falar de uma coisa que ninguém queira escutar. É uma excentricidade sua, é como se eu... Por que eu não abri um Instagram falando de ter ouvido os fracitais? Eu não teria nenhum seguidor, porque as pessoas vêm me achar maluca. Porque é um conteúdo que eu gosto. Mas não tem demanda para isso? Não, não tem demanda. Mas marketing digital? Marketing digital tem demanda. Eu tenho paixão, tenho habilidade, tem demanda. Pá, acabou. É disso que eu quero falar. Então, vamos fazer uma suposição aqui que eu escolhi para o trabalho. Direito do trabalho para a gente terminar a palestra falando direito do trabalho. Descobri que o meu conteúdo é direito do trabalho. Vem agora o senso de comunidade. O que é senso de comunidade, gente? Empatia é a palavra. Se você conseguir transformar o seu conteúdo em empatia, ele vai ter um crescimento exponencial. Vou dar um exemplo para vocês. Eu gosto do exemplo do WhatsApp. Quando você recebe uma piada de WhatsApp, um meme muito engraçado. Vocês compartilham isso no grupo da família ou no grupo dos amigos sem pensar. Você simplesmente compartilha. Por que aquilo ali gerou uma conexão com você tão forte que você não pensa? Eu quero que as pessoas façam isso com o seu conteúdo. Eu quero que você crie um conteúdo com certa empatia, que as pessoas comecem a compartilhar com essas pessoas. É assim que você cresce nas mídias sociais. É conteúdo com empatia. Eu falei direito do trabalho, né? Eu vi um conteúdo que eu adorei. Foi na época da Páscoa. Um post super compartilhável. Compartilhado também. Foi compartilhado. Que falou o seguinte. Gente, eu estou com medo agora na Páscoa de eu abrir o ovo da Páscoa e achar uma medida provisória lá dentro. Porque foi na época que estava saindo medida provisória atrás da outra. Foi um conteúdo com empatia. Quem era do direito do trabalho achou super engraçado. Gostou. E compartilhava aquilo. E aquilo ali foi crescendo. E você vai criando o quê? Um senso de comunidade. Pessoas que pensam como você, que se colocam no lugar do outro. E isso a gente consegue fazer com o cliente em uma proporção menor, mas com os pares em uma proporção maior. Então, por isso que o senso de comunidade é o segundo pilar e tão importante para o marketing de conteúdo. Algoritmos. Não adianta, gente. É eles que mandam. Quando a gente fala de tráfego, a gente fala de algoritmos do Instagram. E a gente fala, nossa, os algoritmos fizeram isso com o meu post. Os algoritmos não me deixam crescer. Você tem que trabalhar com eles, a favor deles. Então, nós temos dois tipos de tráfego no marketing digital. Tráfego pago. Aquele que a gente paga, que é a publicidade. A torcida, o impulsionamento. E o tráfego orgânico. Eu sou especialista em tráfego orgânico. E eu tenho um sócio e ele é especialista em tráfego pago. Então, quando a gente faz um trabalho, fazemos juntos. O marketing digital é muito grande. Para você ser especialista em alguma coisa, tem que ser uma coisa bem específica. Que é o que eu recomendo também nas mídias sociais. Quando você vai lá no seu PHD, descobrir o seu conteúdo, seja mais específico. Você vai falar de direito de trabalho, ainda é um nicho muito grande. Pensa em falar, talvez, de compliance trabalhista. Ou advocacia preventiva. Então, quanto mais nichado, maior chance de sucesso. Eu gosto de falar que, quando você é especialista, você pode ser generalista. Mas o contrário não acontece. Quando você é generalista, fica difícil você ser especialista. Eu comecei com o marketing jurídico. Hoje, eu já estou no marketing político. A Carol me conheceu lá, dando palestra lá na Câmara. E o marketing médico. Então, assim, eu fui especialista e eu estou começando agora a ser generalista. Então, os algoritmos ajudam muito quem é especialista. Porque eles, como é que eu falo, eles formam o perfil em tribo. E ele vai mostrando conteúdo para quem ele acha que pode mostrar daquele conteúdo seu. Olha, a Rosana está falando aqui de compliance trabalhista. Espera aí. Deixa eu ver quem está procurando o compliance trabalhista em outras plataformas. Porque ele tem uma inteligência artificial muito boa. Quem está procurando aqui mesmo no Instagram. Quem segue o hashtag de compliance trabalhista. E ali, ele vai te ajudando a encontrar a sua tribo. Então, falamos dos três pilares. Conteúdo bom. Seja comunidade. Tráfego. Espero ter entendido. Qualquer dúvida responde depois. Mas são os três pilares para você começar aí no marketing digital. Crenças limitantes do advogado e empreendedor. Rosana, entendi tudo o que você falou. Mas, olha, estou achando que não dá para mim, não. Então, assim, eu coloquei as três principais que eu já... O ranking aí dos meus alunos que mais tem essas dúvidas. Essas crenças limitantes. Advogados não sabem fazer marketing. Não sabem mesmo. Mas você não precisa ser especialista para começar. Como eu estou falando aqui, já dá para ter uma base bem boa, sabe? E a primeira aula da minha mentoria, eu falo dos três chapéus do advogado e empreendedor. Quando a gente está sozinho, a gente está montando um negócio digital, tá? Aqui, você sai daqui e segue passo a passo, você vai conseguir montar um negócio digital. A gente é urgência, né? Eu gosto de dizer que a gente não é uma agência de marketing. Somos urgência. Nós somos o nosso chefe, nosso investidor, nós somos o nosso RH, a gente que faz a arte, a gente que faz a cópia, a gente que faz tudo. E, nesse momento, é interessante você colocar três chapéus. O chapéu de dono da empresa, o chapéu de investidor e o chapéu de funcionário. Tá? Tem esse chapéu, esse chapéu, chapéu é ótimo, né? Esse chapéu sempre em mente na sua cabeça. Por quê? O chapéu de dono da empresa. Mantenha, seja criador. Se autoresponsibilize por tudo que acontecer no seu perfil. Você é o responsável. É o seu negócio. A gente está montando um negócio aqui agora. Coloque o chapéu de investidor, que é o que eu mais gosto. Principalmente mulheres, que estão aí, meninas, vamos colocar o chapéu de investidor. Meu perfil. Eu sou perfeccionista. Não gosto, né? Se a minha olheira está aparecendo, se o cabelo tem um fio aqui, eu não estou me vendo, estou para morrer aqui. Então, eu coloquei no chapéu do investidor e falei, eu tenho que fazer essa palestra. Então, eu vou ter que investir meu tempo agora em produzir e falar o melhor possível, ao invés de ficar preocupado com a minha aparência. E é isso que a gente tem que fazer nas mídias. O Instagram, ele nasceu numa versão de uma plataforma bem visual. Mas isso está mudando. Já mudou muito. Ela é bem business agora, bem uma plataforma de negócio. Então, assim, é legal ter imagem? É legal ter imagem, né? A gente fala que algumas imagens trazem bastante curtida. Neurociência, pele, pele traz curtida. Braço, rosto traz curtida. Bichinho, comida traz curtida. Então, tem algumas técnicas, assim, de imagem. Mas, espera aí. Você tem uma equipe, um cara que vai tirar foto para você, para você fazer fotos bonitas? Porque a gente é perfeccionista. Nós, mulheres, somos muito perfeccionistas. Você vai ficar um dia inteiro tirando 50 fotos para escolher uma, para editar, né? Para fazer todas as edições possíveis e impossíveis e inimagináveis que a gente faz para criar um conteúdo. Coloca o seu chapéu do investidor e pensa se você precisa investir tempo e dinheiro nisso. Não, Rosana, eu tenho um cara que tira foto. Eu tenho uma aluna que ela é fashion law. Ela trabalha com o direito da moda. Então, é bem visual o Instagram dela. E ela tem um... Fotógrafa, tira cola. Para ela, faz sentido. Ok. Mas eu não sou... Não faz sentido para mim fazer marketing de conteúdo. Palavras. Gerem empatia. Se você for lá no meu perfil, você vai ver que é muito escrito, 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 escrito. Poucas fotos. Porque eu coloquei meu chapéu do investidor e pensei, eu não vou investir meu tempo e meu dinheiro em foto, sendo que o conteúdo já dá muito certo para mim. E você coloca o chapéu do funcionário. Tem algumas coisas que você não consegue fazer. Eu não consigo... Vocês estão vendo esse PPT aqui, esse PowerPoint. Eu não conseguiria nunca fazer um PowerPoint desse. Eu contatei uma empresa. Ah, Rosana, você começou no marketing e vai contratar uma empresa? Não. Coloquei o chapéu do investidor. Eu tenho um PPT bonito assim. Agora que eu consigo ter, que eu juntei dinheiro. Lembra, montinho, montão? No início, eu não tinha dinheiro. O meu negócio não pagava o meu negócio. Lembra lá no início da anuidade? O seu negócio tem que pagar seu próprio negócio. Eu poderia ter pedido dinheiro em foto da minha mãe, você paga a minha anuidade e continua a minha vida. Mas eu pensei, não, o meu negócio tem que bancar o meu negócio. E aqui nesse caso também. Então, você consegue, tem um resultado com o marketing digital, aí você põe o chapéu do investidor. Eu vou investir nisso. Eu vou investir num site bacana, vou investir num PPT bacana, vou investir naquilo. Então, tudo com muita calma. Tem muita concorrência nas redes sociais, mas a concorrência é a chave do sucesso. Eu não preciso falar. Já falei da grande mentira aqui. Essas entenderam que o concorrente, o seu concorrente vai te ajudar a crescer. Aquela pessoa que tem o perfil de direito do trabalho, ela vai consumir o seu conteúdo até para tentar te imitar, não tem problema. Ou então para consumir o seu conteúdo, ou então para se fechar parcerias. Muitas parcerias são fechadas. O meu sócio, tem uma sócia minha que foi minha amiga, colega da Unifem, que é a Alice, que eu amo de paixão, uma grande sócia minha. Mas os meus sócios no marketing, eu conheci todos na internet, porque olharam o meu conteúdo, nossa, que legal, vamos fazer isso, aquilo, aquilo outro, e nós montamos uma empresa de marketing digital. Então, pensa no seu concorrente como um possível parceiro. E é uma das questões limitantes do advogado, então a concorrência não te atrapalha em nada. Tem muitas restrições do nosso código de ética, disciplina da UAB. O método que eu ensinei para vocês não oferece nenhuma norma ética. Tudo que eu falei para vocês aqui agora não oferece nenhuma norma ética. Publicidade Informativa, artigo 39 e 46 da Resolução 2 de 2013, tudo lá de acordo. Então, não é uma limitação para vocês. Bom, gente, vamos lá agora no tema Pandemias Jurídicas da Oportunidade da Advocação Entendedora. Como é que a gente pode aproveitar esse momento? Tem aquela frase, enquanto um chora, outros vendem lenço. Algumas pessoas acham essa frase muito agressiva, não gostam dela, mas ela é a frase do business, ela é a frase dos negócios. E a gente tem que pensar nela com bastante carinho, porque a gente tem que se mover. Está difícil, mas nós somos criadores. Lembra? Nós não somos criaturas. Nós temos a responsabilidade e a gente vai fazer o que agora? Estou estudante de direito. O negócio já não estava muito bom. Agora está piorando. Estou bem nervoso. Rosana, o que é que eu faço? E eu trouxe para vocês aqui, na era da desinformação, sua credibilidade. Vale ouro? É a hora de vocês brilharem. Eu fiz um post, não tem dois meses, que eu falei que nós estávamos na era da informação. Sabe? As coisas mudam muito rápido no marketing digital. E eu falo que a gente tem agora uma polifonia digital. Todo mundo tem voz, mas poucas pessoas sabem realmente falar. E poucas pessoas têm informação de credibilidade. Então, aproveita que agora nós estamos na era da desinformação. É muito fake news. Muita gente que não sabe de nada. É muito jornalista que quer ser advogado. É médico que quer ser advogado. Advogado que quer ser médico. Todo mundo quer falar de tudo. Então, vivemos numa era de desinformação. Tanto conteúdo, nós perdemos credibilidade. Que tal você pegar os seus conhecimentos de professores excelentes que te trazem a informação verdadeira, verídica, de credibilidade. Coloca isso nas mídias. Então, na era da desinformação, a sua credibilidade vale ouro. Então, por exemplo, o WhatsApp. Coloquei o Facebook, o LinkedIn e o Instagram. Todos votados no WhatsApp. Uma coisa que vocês podem fazer. Se vocês têm uma cartela de clientes, de possíveis clientes, vocês podem fazer uma lista de transmissão. O artigo 46, parágrafo único, ele permite que você faça isso. Ele fala, ele deixa o natário certo. Então, é a sua lista de clientes. Você pode fazer uma lista de transmissão. e jogar informação de conteúdo lá dentro. Até pode ser um post do Facebook, um post do LinkedIn, um post do Instagram, mas ele acredita em você. Você é uma pessoa da confiança dele. Ele não é uma pessoa que ele está vendo na internet, que ele está vendo na televisão. Poxa, é a Rosana que está falando comigo dessa medida provisória. Porque se você não fizer isso com o seu cliente, outro vai fazer isso. Então, na era da desinformação, a sua credibilidade vale ouro. Em todas as áreas. Eu falo da trabalhista, é uma medida provisória atrás da outra. Cliente não fica no Instagram vendo só notícias de medida provisória. Porque isso tem que chegar até ele. Você tem que facilitar. Empreender. Tem chefe? Tem chefe. O empreendedor, o chefe é o cliente. É ele que manda. Você pensa 24 horas em agradar a ele. Então, não encha também a caixa dele de informação. Vai com calma. Mas, com pacimônio, você pode fazer informações de qualidade pelo WhatsApp. A mesma coisa você faz no Facebook, no LinkedIn, no Instagram. para quem já é seu cliente. Você faça... Por quê? Você tem que ter um posicionamento digital. Ali é o seu maior currículo, o seu grande currículo. Então, o cara já é seu cliente. Ele chega no Instagram, ele vê que você só posta meme, foto de biquíni, comida, gatinho. Poxa, que posicionamento digital é ele? O que você quer vender para o seu cliente? Que imagem você quer vender para o seu cliente? Então, pensa nisso. Eu gosto de dizer que o Instagram, Facebook, ele serve para conectar paixões, mas você tem que usar com certa pacimônia. Eu não gosto de colocar limitações aqui. O artigo 39, ele fala de descrição e sobriedade e a OAB até hoje não conseguiu colocar uma definição do que é descrição e sobriedade. Tem muitas questões culturais, né? As pessoas lá do norte, eles têm uma pegada diferente para quem é do sul, a gente de Minas, a gente é mais assim, São Paulo é mais assado. Então, tem uma questão cultural, mas sempre de... pouco de senso, sabe? De ética. Você tem que ter. Então, pensa em qual a imagem que você quer realmente passar para o seu cliente. Tem pouco tempo, uma semana saiu agora, não sei se vocês conhecem, o doutor Vitor Sorrentino, um médico, quem aí quer se especializar em direito médico. Ele sofreu um ataque nas redes sociais para o outro colega, criou um perfil fake e fez uma calônia, falou que ele estava vendendo soro para curar de coronavírus. E ele teve uma equipe de marketing, uma equipe marketing e jurídica perfeita, que agiram com muita rapidez. Eles foram nas redes sociais, ele levou a advogada deles lá, a doutora Amanda, depois quem quiser me chama no Instagram que eu passo o link. A doutora Amanda foi rápido, porque no marketing digital, gente, o advogado tem que agir rápido, porque se aquilo ali for como uma pólvora, fica difícil você reverter. Mas se você conseguir reverter com a mesma rapidez que aquela informação foi passada, as coisas fluem melhor, as coisas fluem mais rápido. Então, ele levou a advogada dele no YouTube e desmentiu toda a calônia e falou que estava sofrendo processo e tal. Então, assim, o marketing, ele tem que andar, o profissional do marketing, ele tem que andar junto com o profissional do direito. Olha novas relações jurídicas surgindo. O advogado criminalista, ele tem que saber de marketing, ele tem que ter um parceiro no marketing. Então, hoje você pode ter uma advogada especialista em marketing jurídico, eu sou a prova disso, tem muito campo para isso, muito, cada vez mais, dizer, comem-se, gente, novas relações comerciais, novas relações de trabalho, né, isso aqui que a gente está fazendo aqui hoje é uma nova relação de direito do consumidor. Então, assim, tem muitas coisas que vão ser regulamentadas ainda e que se você tiver inserido nesse contexto, você sai na frente. Então, agora é a hora do advogado brilhar. Então, eu vejo muita, com muita alegria essa nova era do marketing digital, que eu acho que é uma coisa que não tem volta mais. Falando de novo do marketing médico, que é uma das minhas possibilidades, foi regulamentada a telemedicina e comecei com diversas especialistas, inclusive médicos, né, a gente nem fala muito de telemedicina nesse momento, fala muito de teleorientação, difícil fazer medicina, né, aqui desse jeito, mas uma orientação dá para fazer, isso vai ser regulamentado. Olha a LGPD aí, gente, alguém já ouviu falar de LGPD? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela ia entrar em vigor agora, em agosto de 2020, ela foi prorrogada para mais, em 2021. Olha os dados sensíveis, os dados pessoais dos pacientes que são contratados, que contratam serviços de telemedicina, vai precisar de profissional de LGPD. novas relações jurídicas vão ter uma demanda enorme de novos profissionais, só vocês ficarem de olho, ficarem de olho no mercado, no PHD, na chama e no chamado. Tá bom? Gente, esse é o livro Empreendedoras da Lei, deixei o QR Code aí, tá? QR Code para quem quiser adquirir. Carol, está chegando ao fim? Podemos ir encerrando, sim, para a gente poder abrir aqui para as nossas perguntas. Beleza, aí está o QR Code aí, quem quiser depois, a Carol disponibiliza, né, Carol, esse QR Code? Sim. Eu gosto de terminar as minhas palestras com essa frase que eu amo do Richard, eu sou o resultado do não que dei a todos os não que me deram. Espero que tenham gostado, desculpa aí qualquer coisa e muito obrigada. Ah, que desculpas o quê? Desculpas nós aqui pelo pouco tempo que você teve aqui conosco, tá? Para a gravação aqui. Sem problema. Voltei. Isso, voltamos. Como eu disse, eu gosto de ser bem tranquilo, essa questão de palestra me incomoda um pouco, pesa, né? Eu gosto de ser bem tranquila, desculpa se eu acendi alguém. Imagina, de jeito nenhum. Gente, achei alguém 220 igual eu, ó, fala! Muito bem. Eu tenho esse apelido, me chamam de 220 mesmo. Rosana, quero começar aqui te agradecendo pela sua fala de hoje, foi ótima, em tempos aí de isolamento, de tudo que nós estamos vivendo, eu acho que veio, assim, casou muito com a ideia do congresso, temos alunos de outros cursos da educação física, da pedagogia, achei muito bacana. Legal. A Thais e a Emily elogiaram aqui, a Maíra também, que você tem o dom da fala, que você fala muito bem. Obrigada. Só queria aqui ressaltar aqui a fala delas, viu? É o pessoal falando aí que foi muito bom. Rosana, só pra gente começar, a Maria Carolina, ela tinha perguntado o nome do livro, eu não sei, eu acho que é o seu, que é Empreendedoras da Lei, mas eu acho que você chegou a falar de algum outro que envolve motivação? Ah, é o Velho e o Menino de Roberto Tranjan. Vamos anotar aqui no chat, você quer anotar aí no chat? Enquanto isso, aí bom que você anota, e pode colocar o nome do seu livro aí pra gente também, eu acho que é muito válido. Bom, pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta, quer mandar aí no chat, alguma pergunta específica aí sobre a palestra da professora Rosana? Ah, o Átila perguntou aqui, Rosana, atualmente, qual é o melhor canal para se destacar nas redes sociais? Olha que interessante, Átila, eu coloquei aqui também, qual que seria a melhor de todas? Ótimo, todas são boas, depende da sua estratégia, é por isso que eu faço, ó, não se preocupa, não se preocupa com a água, depende da sua estratégia, quem perguntou? Átila, Átila Henrique. Átila, Átila, depende da sua estratégia, o LinkedIn, ele é muito bom, excelente, tá, se você quer principalmente ser contratado, ali é um grande currículo, mas também cabe o marketing de conteúdo, então é uma ferramenta excelente, eu uso pouco, porque eu procuro mais aparecer na questão de gerar empatia, crescer nas mídias sociais, então é uma pegada diferente, mas eu estou lá, tá, e por que eu estou te dizendo isso? porque eu coloquei o meu chapéu de investidor e eu penso, ó, eu tenho tempo para investir no YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter? Não, eu escolhi uma, eu escolhi um Instagram, então tem que ver a estratégia, o que você quer? Você quer lançar um produto digital? Não, você quer ser visto por grandes empresas? Você é um advogado tributarista, quer ser visto por grandes empresas? LinkedIn, não, você é mais show business, eu gosto de dizer assim, tem advogado que é bem show business, que quer vender produto digital, eu ensino advogados a criarem produtos digitais para outros advogados, o YouTube é muito bom, o Instagram é muito bom, o Facebook é muito bom, então depende do que você quer e eu peço para escolher uma, no máximo duas, se for duas, Instagram e Facebook, não tenta, se você for urgência, é claro, se você tiver uma agência, pessoas que te ajudem, todas possíveis, eu não gosto muito do Twitter, eu acho que o Twitter as pessoas querem ver sangue lá dentro, não é muito bem a minha praia, mas também, é algo, é algo que deve ser pensado, todas são boas, depende da sua estratégia, eu utilizo a minha e a maioria dos meus alunos é o Instagram e o Facebook dá mais certo e é que eu tenho mais propriedade para falar, mais segurança, é a minha habilidade, são as minhas mídias de habilidade. O Pedro está perguntando aqui, mas eu acho que é dentro dessa sua fala, qual seria a melhor ferramenta, nesse sentido, para o criminalista, para o advogado criminalista? Criminalista, exige mais sobriedade, mas nem tanto, tá? Não é aquela coisa que você tem que aparecer todos os dias de terno e gravata e falar assim, mas eu gosto muito do Instagram e do Facebook para criminalista, depois me chama no Instagram, eu tenho excelente perfis para te indicar, um que eu adoro, que é do Dr. Enzo, que é um promotor, que está trabalhando aqui agora em Teófilo, Ottoni, ele sabe disso, eu admiro ele muito, super criador de conteúdo, se você vir o perfil dele, cara, é empatia do início ao fim, é por isso que eu vi ele crescer, eu vi o Enzo saindo de poucos seguidores e chegando a 40 mil, acho que a gente tem 40 mil, e com empatia, então, dá para fazer bem bacana no Instagram. Não, ótimo, deixa eu só dar um recadinho, tem gente querendo entrar na palestra agora, gente, vocês podem até entrar, mas não vale presença nem horas complementares mais, porque nós chegamos ao fim, eu deixei vocês entrarem aí por uma cortesia, mas não adianta ninguém mandar o nomezinho agora não, viu? E a última pergunta aqui, Rosana da Mari, não, quem caiu, beleza, estou falando quem está chegando agora, como fazer parcerias seguras e divulgação por meio do Instagram? Legal, muito legal, quando você está iniciando no Instagram, você recebe muitas propostas, é um crescimento que você se assusta no início, a medida que os meus alunos se assustam com o resultado, eles vêm muito rápido, mas geralmente nem tudo que vem primeiro, né, gente, igual namorado, nem todo namorado é o melhor, geralmente é o último, namorado e namorada, então, primeiro, toma cuidado, é legal você falar isso, às vezes, a pessoa, fala, nossa, fulana digital me chamou para fazer uma live, e você simplesmente faz uma live com ela, sem ver se ela comunga da mesma ideia que você, sabe, se ela tem ética, porque, da mesma forma que você pode crescer muito rápido, você pode cair muito rápido, exemplo, foi a Gabriela Pugliese, então, a gente tem que ter alguns certos cuidados no marketing digital, então, assim, é com o tempo, dá para você, você consegue conhecer uma pessoa pelo Instagram, mas sempre quando a pessoa quiser fazer uma live ou te propor uma parceria, conversa com ela antes, faça chamada de vídeo, faz uma entrevista mesmo, porque ela tem que ser entrevistada, poxa, você faz um trabalho tão bacana, ético, deve vir uma pessoa e vai estragar isso tudo, né, é complicado, e o que eu recomendo de parceria no jurídico, né, o que que eu recomendo, né, quando eu recomendo com os meus alunos, por exemplo, ah, eu sou trabalhista, Carol, aí eu tenho uma advogada criminalista, eu tenho um processo aí em Minas, Gerais, quanto que você cobra? Cobra por diligência, eu não, eu não aconselho fazer subsabelecimento sem reserva de poderes, coloca com reserva de poderes, se, se, né, previna da melhor forma, eu já fui, Carol, já fui, tive um processo administrativo na UAB, porque eu fiz uma péssima parceria e o outro advogado sumiu o processo. Olha isso. Então, graças a Deus, eu consegui, a parte contrária, tinha o processo todo impresso e me disponibilizou, então, eu tive muita sorte, senão eu ia sofrer um processo administrativo, são coisas que a gente aprende, que a gente pode passar para os alunos, toma cuidado, tá? Nossa última pergunta, gente, para a gente poder já encerrar, o Dionne, ei Dionne, saudar de você, o Dionne está aqui perguntando sobre o tráfico digital, qual a sua opinião acerca do pago e do orgânico? Qual é o melhor para quem está iniciando? Eu acho que é tráfico, tráfico é de tráfico mesmo, de tráfico, de tráfico, de trafegar, isso. Trafegar, é, é, não, tem um trava-língua, que eu falo, essas pessoas devem, eu sou criminalista, eu falo tráfico, olha, então, nós temos algumas restrições, tá? A OAB, antes da pandemia, estava bem mais, como é que eu falo, com relação a isso, eu fiz, eu dei uma palestra dentro da OAB Nacional, falando sobre isso, algumas subseções proibiram, tá? Eu acho que o AB Minas Gerais não chegou a proibir ainda, mas algumas subseções proibiram o tráfico pago, que é aquele impulsionar. o porquê disso, né, eu não engoli, sabe, Carol? Eu não engoli, a OAB fala o seguinte, que as grandes bancas, elas teriam mais condições de pagar mais, por mais publicidade informativa, e os jovens advogados teriam menos condições, isso não seria justo. Gente, deixa eu te falar uma coisa, desculpa, é a vida, quem tem mais dinheiro vai gastar mais, e quem tem menos dinheiro vai gastar menos, mas você proibir o jovem advogado de impulsionar uma publicidade informativa ética, isso pra mim é injusto, isso pra mim é muito injusto. Então, tem várias formas, eu acho que só a OAB, ela consultasse profissionais do marketing, teria N formas de fazer isso, de regulamentar isso, mas muita gente fala que é política, que as grandes bancas é que mandam na OAB, não cabe a gente falar disso aqui, mas cabe eu falar de trácego orgânico e trácego pago, tem que andar juntos, trácego orgânico, trácego pago, tem que andar juntos, por quê? Se você investir só em trácego pago, quem perguntou, eu gosto de falar o nome, mas eu esqueço, eu sou caduca, Johnny, foi o Johnny? Johnny, 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 se você investir só em trácego pago, por exemplo, você vai gastar muito dinheiro, muito dinheiro, até descobrir quem é a sua pessoa, você fez um post, tá, um post, aí começa a colocar dinheiro lá, e o Instagram, ele não sabe pra quem que você fez aquilo, ele tem uma ideia, os algoritmos falam assim, peraí, eu acho que é pra essa galera aqui, e começa a mostrar o conteúdo pra aquela galera, até os algoritmos conseguirem entender realmente quem é a sua pessoa, você já gastou muito dinheiro naquele post. Então, o que que você faz? Você faz o trácego orgânico, faz a empatia, ah, aquele post, nossa, esse post teve um resultado bom, beleza, o que que você faz? Coloca o dinheiro ali, o trácego naquele post, porque aí os algoritmos já sabem qual que é o perfil da sua persona, então ele vai procurar pessoas, próximas aquelas que compartilharam, que engajaram com o seu conteúdo. Entendeu? Não, Rosana, nós vamos ter que trazer aqui pra um curso, Rosana, você vai ter que ministrar um curso aqui pra gente, né, gente? Porque uma hora ficou muito pouco, muita coisa legal. Pessoal, só pra gente, não é, eu falei com a Rosana, eu conversei com ela, que eu tô querendo ir pro segundo semestre, quando a vida voltar ao normal, se Deus quiser, pra gente poder fazer um curso de extensão aqui pros nossos alunos sobre marketing digital, né, a advocacia nem é mais 4.0, é 5.0, né? 5.0, eu tô travada aí? Não, tá ótimo, tá tudo ok. Gente, então vamos pra última pergunta, que é a da Andrea, tá? A Andrea tá perguntando, Rosana, sobre, pra divulgar startup na área de direito, qual que seria a melhor mídia digital pra divulgar uma startup do direito? Você vai, tá, eu tenho algumas dúvidas, porque a pergunta é um pouco vaga. Startup, é B2B ou B2C? É uma startup sua na área de direito para quê? É para outros advogados ou para clientes? Depende disso, depende do que, como é que é, como é que é essa startup? Eu tenho uma startup, né? Eu tenho uma escola de marketing digital e eu utilizo, para fazer publicidade, o Instagram e o Facebook, para venda, eu utilizo a Hotmart pra mim, que é a plataforma que tem maior referência ou... É isso, eu só não entendi a pergunta. Porque a startup pra B2C é bem complicado por conta das regras éticas do código de ética disciplina da OAB, eu ainda não consegui ainda. A gente esbarra em muita regra extra quando a gente faz algum produto digital pra cliente. Sim. Porque a gente não pode ter o sentido de mercantilização, de captação. Então, por isso que eu falo com os meus alunos, quando a gente faz um negócio digital B2B, que é para, né, outros advogados, para os pares, as chances são de que dê mais certo, porque a gente não esbarra muito em regras éticas. Entendi. Não, ok, ok. Rosana, eu queria aqui te agradecer imensamente. Obrigada por estar aqui conosco hoje. agradecer aos nossos 70 alunos aí que estão aqui com a gente hoje. Muita gente bacana. E te agradecer e se você quiser fazer a sua consideração final, fica à vontade. Não, adorei. Que experiência ótima falar com o computador. Não ouvi ninguém com a minha frente. Mas foi ótimo, gente. Adorei. Espero que realmente seja o primeiro. Espero voltar à casa, seja virtual, seja presencial, ter o contato com vocês. Tem muita coisa para passar ainda. Eu falei com a Carol, é um pouquinho, mas já ajuda muito. E estou nas mídias, estou no Instagram, vocês podem me chamar lá. Ah, é divulga seu Instagram de novo para a gente. Vou colocar aqui. Cadê? 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 Aí, todo mundo falando. Palestra maravilhosa. Concordo, gente. Dá vontade de pegar a Rosana e levar para casa. Está aparecendo aí? Ainda não, né? Ainda não. Você tem que colocar para apresentar. Não. Você tem que colocar para apresentar. Você tem que apresentar agora. No cantinho. O óbvio que fez. Permitir. Ali no... Aí, foi. Isso. Foi. Agora foi. Aí. Aqui. Aqui, está beleza? Aqui está o meu. Beleza. O meu telefone. O meu telefone profissional, o WhatsApp, o meu e-mail, o meu Facebook e o meu Instagram. Certinho. Tá bom? Certinho. Rosana Amaral R aí. Rosana Amaral R. Beleza. Eu vou fazer no início aqui. Isso aqui. Rosana Amaral R. Ótimo. Rosana, muito obrigada. Segundo semestre, eu quero um curso aqui. Tá bom? Nós vamos fazer. Se Deus quiser. Viu? Eu não sou. Eu não sou. É uma honra. Agradecer aos colegas que estiveram até agora conosco. Muito obrigada. Uma excelente semana para todos nós. Bons estudos e bom congresso para todo mundo. Tá bom? Beijo, gente. Obrigada. Viu, Rosana? Eu que agradeço. Beijão. Tchau, tchau, tchau.